E aí pessoal da composição e pós-produção, conforme eu prometi na aula, eu vou gravar um videozinho ajudando vocês a pelo menos começar a mexer no after, tá? É um programa bem complexo, tem um milhão de opções, não tem como cobrir tudo em um vídeo só, mas esse aqui pelo menos é o suficiente para vocês começarem. Se vocês forem usar o after em casa mesmo e quiserem se aprofundar nele, ou se vocês tentarem fazer alguma coisa e não der certo, ou você não tá achando alguma opção e tal, vocês me falam que depois eu posso gravar outros vídeos aprofundando mais alguns aspectos dele. É um programa bem complexo, mas não é difícil de começar mexendo, e a melhor maneira de aprender é igual vocês estão fazendo na aula já, que é fazendo vários testes um atrás do outro, porque assim as necessidades dele vão aparecendo naturalmente, ao invés de você tentar... Tem gente que vai tentar aprender a mexer num software novo, a pessoa quer instalar ele e ler o manual inteiro e mexer em tudo e clicar em todos os botões e decorar tudo que tem. Não, muito difícil aprender as coisas assim, tá? Na minha experiência, é bem mais fácil você aprender a mexer num software, tendo projetos de verdade que vão te exigir certas coisas e à medida que você vai precisando fazer essa ou aquela função, você vai aprendendo elas numa ordem mais natural, ao invés de tentar aprender um software inteiro. É como se você tentasse aprender uma língua estrangeira lendo dicionário. Ninguém faz isso, né? Você aprende por necessidade, dependendo... Se você fizer um curso lá do Duolingo, por exemplo, você não vai aprender a língua assim, você vai começar com exemplos curtos e simples e você vai deixando mais complexo à medida da necessidade. Mas como não existe Duolingo de After Effects, eu fiz esse videozinho para ajudar vocês a começarem, tá? A interface dele é esquisita no começo porque parece que não tem nada assim, fica meio difícil saber para onde ir, né? É... Eu vou fazer um exemplo aqui para... Acho que vai ficar mais fácil de entender como é que o After funciona. Basicamente, aqui embaixo você tem a timeline, que por enquanto não tem nada. Nem parece uma timeline ainda. Aqui, ó. Essa que é a timeline, na verdade. Ele não mostra ainda os números, não tem cursor, não tem nada. É porque ainda não tem nenhum layer. Isso vai aparecer só depois. Aqui no meio, a gente vai enxergar os vídeos. Aqui está o nosso projeto, onde eu vou importar os vídeos para começar. E aqui nessa lateral direita, ele vai colocar mais um monte de coisa. Basicamente os efeitos todos, os filtros e tal, vai ficar tudo aqui desse lado. Então deixa eu começar logo, que acho que vai ser mais fácil de entender. Aqui, para importar, é só apertar Ctrl I de importar, ou então vir no File Import. File Import. Eu vou importar aqueles mesmos vídeos que já estão no nosso Classroom, tá? Você pode importar qualquer coisa. Inclusive, além de vídeos, ele também importa imagens, ele importa... Se você já criou coisas no After Antes, você pode importar elas para cá também, sem precisar renderizar. Ok? Vou só importar os vídeos para cá. Eu também poderia selecionar os vídeos no Windows e arrastar aqui para dentro, tá? Vai na mesa. Então, ó... Meus vídeos já estão aqui dentro. Quando eu clico em cada um, ele mostra aqui em cima a resolução, quantos frames que tem, etc. Se eu clicar duas vezes em um desses vídeos, ele abre aqui na tela do meio, para eu poder assistir e conferir se é isso mesmo que eu estou procurando. Tá? E aí, bom, o After trabalha com base do que ele chama de composições. É... Que basicamente é um... Como se fosse um projeto de um vídeo, onde eu vou colocar um monte de layer, eu posso animar um monte de opções lá dentro, posso colocar filtros, câmera tridimensional, iluminação, etc. E depois eu renderizo essa composição como sendo um vídeo no final, tá? Ou então, se você estiver editando seu vídeo no Premiere, você não precisa nem renderizar. Você pode importar essas composições para dentro do Premiere como se fosse um vídeo já. E assim você ganha tempo e evita de você perder uma geração de qualidade no vídeo, né? Você não precisa renderizar para depois renderizar de novo o seu filme final. Você pode mandar a composição direto para o Premiere e já renderizar de lá. Vou deixar esse teste para outro dia, né? Então, eu vou criar uma composição aqui. As opções... Bom... Resolução, né? Largura e altura, vou deixar 1080p mesmo. Pixel quadrado, né? Dificilmente a gente vai precisar disso aqui na aula. Frame Rate, sei lá, vou deixar 24 frames por segundo. Resolução... E a duração, sei lá, deixa 30 mesmo. E eu vou mudar a cor do fundo só para vocês verem. Quando a gente estiver fazendo a transparência e tal, vai dar para ver melhor. Vou deixar esse fundo cor-de-rosa, então, porque fica mais fácil de enxergar depois. Está aqui minha composição. Então, por enquanto, ela não tem absolutamente nada, né? Se eu arrastar... Vou começar a arrastar uns vídeos para cá. Vou botar esse do Leão, por exemplo. Pronto. Agora, isso aqui embaixo parece uma timeline, tá vendo? Está lá o vídeo do Leão. Se eu passar daqui, aí fica a cor de rosa de novo, porque... A minha composição tem 30 segundos, o vídeo do Leão só tem 17 uns quebrados. Tá? Tanto faz, eu poderia arrastar o vídeo aqui. Ok. E aqui embaixo, onde eu tenho o layer com o vídeo do Leão, eu tenho... Eu posso abrir essa janelinha aqui. E aí eu tenho as opções do vídeo, ó. Eu tenho a posição dele. Se eu mexer esse aqui, ele alterar a posição do vídeo lá na composição. Tá? Eu posso alterar a escala. As mesmas operações que a gente espera, né? De qualquer programa de edição, ó. De imagem digital hoje em dia. Eu posso mudar a rotação. E a opacidade também. Ok? Tudo isso, eu consigo animar se eu quiser. Tá? Se eu clicar nesse... Parece um cronômetrozinho. Se eu clicar nele, ó. Ele já cria um... Um keyframe aqui pra mim. Se, por exemplo, se eu arrastar o cursor pra cá e digitar outro valor de opacidade... Ele já cria o keyframe pra mim automático. Tá vendo? Já tá animado. Deixa eu puser outro aqui, ó. Aqui também. Mais um aqui. Os keyframes vêm todos automáticos, ó. Vou apertar espaço pra dar o play no vídeo. Obviamente não vai estar em tempo real. Mas tá lá. A opacidade que eu animei já tá... Animada. Eu posso fazer a mesma coisa com qualquer outro layer desse. Qualquer coisa que tiver... Keyframe... Eu consigo animar. Ou então aqui no cantinho esquerdo, ó. Eu consigo clicar aqui e adicionar um keyframe sem precisar alterar os valores. Tá? Tá aqui. Vou tirar um pouquinho. Tô fazendo bobagem só pra vocês entenderem como é que funciona a interface, tá? Tá aí. Notação animada. Ok. Vou pegar isso aqui. Vou importar outro layer agora. Pra gente brincar mais. Ahn... Vamos pôr essa televisão aqui em cima. Só tô arrastando com o mouse normal, tá? Não precisa apertar nada. Tá lá minha televisão. Ahn... Eu vou deixar esse verde transparente agora. Pra gente brincar de chroma key. Tá? Então eu vou precisar de um filtro. É só vir aqui do lado direito onde tá escrito effects e presets. Tem um milhão de filtros no After. Eu não vou mostrar todos pra vocês. Tá? Ninguém usa todos. Ahn... Vamos ver os de chroma key aqui. Eu vou usar um que é meio pesadinho, mas ele é muito bom. Que é esse keylight aqui. É um plugin externo de uma empresa, mas que ele já vem no After padrão. Eu posso arrastar aqui pra tela. Ou aqui pro... Pro layer também, tá? Aí... Agora ele adicionou essa camada de efeitos dentro do meu layer, tá? Meus layers da composição são esses aqui. No layer da televisão agora eu tenho o Keylight 1.2. Ahn... Eu só preciso escolher... Aqui ele mostra também as mesmas opções, ó. Onde normalmente fica o nosso projeto, né? Ele também abre os controles de efeito pra economizar espaço na tela. Eu vou selecionar com conta-gotas. A cor que eu quero deixar transparente, né? Pronto. Só isso. Como o vídeo tá bem feitinho também, não tem muito mistério, não. E agora eu tenho aqui, ó. Se eu desligar o layer do leão, eu tenho aquele magenta que é a minha transparência. E o layer do leão tá aqui embaixo da televisão. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Ahn... Acho que só com isso já dá pra fazer muita coisa, tá? Ahn... Vocês podem animar o layer do leão, vocês podem botar outros layers no meio, tá? Pega aquele astronauta, por exemplo, ó. Enfile aqui no meio. Aplica o Keylight nele também. Pronto. Agora eu tenho um astronauta voando na cara do leão, coitado. Ahn... Experimenta, por exemplo... Ih, o Keylight até travou. Experimenta... Animal, por exemplo. O... Vou fazer onde o leão tá rugindo aqui, ó. Se eu não acho que o leão ruge, eu vou deixar o astronauta na cara dele. Vou animar a posição do layer do astronauta, por exemplo. Então vou jogar dois segundos antes e ele vai sair de cena. Tá vendo ali aqueles pontinhos que estão aparecendo na tela? São... Os frames. Pra você visualizar... A duração da sua animação. Agora o layer vai passar aqui... Em mais dois segundos ele vai embora. Três keyframes só. Quando eu der play, vamos ver. Astronauta incomodando o leão. Pronto. Eu ainda vou subir o astronauta um pouquinho. Outra coisa legal dos keyframes aqui, ó. Se você clicar nessas setinhas aqui do lado esquerdo, ele pula de keyframe em keyframe. Que é pra você garantir que você tá com o cursor exatamente no frame certinho que você quer editar. Ok? Eu vou animar a rotação do astronauta também, ó. Então aqui... Vou fazer assim... Ok? Se eu achar que essa animação tá muito dura... Tá vendo, ó. Essa virada tá muito dura assim, ó. O que eu posso fazer também... Do lado desse cronômetro, tem um gráficozinho aqui, ó. Eu esqueci onde que abre, acho que é aqui, ó. Esse editor de gráficos, eu consigo visualizar os keyframes. Tá vendo que tem uma linha reta entre cada um? Eu posso transformar isso em uma coisa mais... Suável. Posso mudar o tipo do... Da velocidade da animação e virar uma curva. Aí vai ficar um pouco mais suave. Ainda tá um pouco brusco porque realmente tá muito... Mas já não tá tão duro, tá vendo? E aí você pode editar isso aqui com o mouse e deixar a curva do jeito que você quiser. Vou fazer assim, ó. Tá. Pronto. É só pra vocês entenderem como é que funciona a interface do After, ok? Agora aqui em cima, onde eu tenho a minha timeline... Eu posso também explicar pro After... Que eu quero renderizar só esse pedaço aqui, ó. Eu não quero renderizar todos os 30 segundos da minha composição. Raramente a gente faz uma composição que tem... Também exatamente a duração que a gente quer. Não precisa disso. No caso, isso aqui é só um teste. Eu vou renderizar só esse pedaço aqui, então. Tá? É... Obviamente também, né? Aqui vocês podem... Tem filtro pra tudo que vocês imaginaram. Você pode deixar preto e branco... Vocês podem mexer na cor, no contraste, no brilho, no que vocês quiserem, tá? Depois vocês brinquem aí com calma. E, finalmente, pra renderizar o meu vídeo... Eu vou... Fazer o seguinte, ó. File... Export... Add to render queue. Aí, aqui embaixo, o After... No mesmo lugar onde tem a timeline... Ele tem essa fila aqui. Porque, às vezes, você quer renderizar várias composições de uma vez, né? Você trabalhou o dia inteiro em várias composições diferentes. E você manda renderizar tudo junto e vai embora. Vai jantar e volta depois. Dependendo do que for, demora bastante pra renderizar tudo, né? Ah... Vocês podem botar vários... Várias... Tarefas de render aqui. E mandar fazer tudo de uma vez. E voltar depois, né? É... Então, na fila aqui, ó. A minha composição chamou Comp1 mesmo. Eu não mudei o nome dela. Ah... Eu tô aqui com... As opções normais que eu já tinha colocado antes. Mas, se você quiser... Mexer no Frame Rate. Se você quiser fazer uma resolução mais baixa e tal. Pode pôr isso aqui. Aqui eu vou escolher o codec. Tá? H264 mesmo. Mas, você pode fazer sequência de imagens. Você pode exportar, né? Uma VI também. Só o áudio em Wave ou MP3. Tem várias opções aí. Ah... Você pode cortar, você pode mudar o tamanho, etc. Você pode... Exportar sem o áudio, se você quiser, por exemplo. Ou... Aqui você configura a qualidade do áudio. E aqui também tem as opções do codec, né? Se eu colocasse aqui QuickTime, por exemplo. Nas opções de formato eu posso mudar o codec aqui. Tem o Apple ProRes. No Google ProRes . Vou deixar o h264 mesmo. Aí ele pergunta se eu quero usar a placa de vídeo. Se o bitrate vai ser constante, etc. E finalmente aqui, nesse botãozinho bem pequenininho aqui, você clica no nome do arquivo e aí você vai perguntar em qual diretório que é para salvar e qual é o nome do arquivo, tá? A parte mais importante de toda está bem pequenininha aqui, mas é só clicar no nome e selecionar, ok? Quando tiver tudo pronto, é só apertar em Render e rezar para dar certo. Ó, tá indo. Estou na alta entrando, deu 105 frames e tudo. Tá aí, minhas três camadas misturadas, Chroma Key, fizemos o nosso render final. É isso. Obviamente, vocês vão ter que treinar um bocado e fazer vários testes e tal. E qualquer dúvida, vocês me avisam lá no grupo do WhatsApp ou então mandam uma mensagem no Classroom também, porque vai ter outras pessoas usando o After, além de você, provavelmente. A gente vai conversando sobre ele. E se tiver alguma coisa específica também que eu não falei nesse vídeo, vocês quiserem ver melhor, que eu mostre com mais detalhes como é que funciona, é só me falar que eu faço outros vídeos depois, ok? Boa sorte aí e divirtam-se com os testes. 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 Boa sorte aí e divirtam-se com os testes.